Amor Eu me lembro ainda Que a lua muito linda Um céu azul trocadinho Acabou em forma do dia Tão transparente e macia Que eu dei de presente a ti Tinha lembra de ser filha A pequena amora filha Que o teu corpinho abrigava E eu Eu era o dono de tudo De um divino contendo Que a camisola me pava A camisola que eu tinha Guardou a minha alegria Desenvolvido 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 No leito No leito A camisola que eu tinha Eu era o dono de tudo Tão transparente e macia E eu era o dono de tudo 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 Eu era o dono de tudo